Aqui é o Rucorin fazendo mais uma live de Fasmofobia junto com a Fur. E aí, boa noite. Bora caçar fantasma. Bora? Não? Vamos, Lu. Era o que eu tinha falado mesmo, mas estão jogando. É, paciente. Calma aí. Tá, e vamos criar público então? Ah, criar pode criar. Criei. Opa. Ahn, colocar form house. Eu tenho só um essencial. Se você colocar... Deixa eu ver, termômetro. Vai só nós dois? Sim. Porque eu fiquei esperando responder, mas não... Não, porque aí eu coloco menos itens. Você está perguntando para isso? Não, tipo... Não tem problema. Termômetro... Ahn, acho que sim. Bora lá. Calma aí. Sim, eu vou jogar essa mais essa. Eu não. Tá. Olá. E aí, mano? De boa? Olá. Olá. Tchau, mano. Boa. Não? Meu Deus. Entra de novo, que aí é eu que tiro. Não vai, né? Vou tentar... Vai. Bom? Espera aí. Bora. É. 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 Ó. É. É. Ah, e o pior que é assim Tipo assim, não é nem questão Do meu level Mas Tipo assim, se eu falei E aconteceu o negócio, é porque eu sei, concorda? É mais ou menos isso Porque assim, se você fala Você prevê a situação E a situação acontece Duas situações É, tipo assim Melhor você ficar quietinho Liga não, liga não Tem gente que é assim mesmo A pessoa quer ser o O ferradão A pessoa que não sabe jogar e fica se achando Sim Vela, 25 e sal Bem tranquilo Cara, o jogo tá muito alto pra mim, cara Alto Alto? Tá muito alto Só que eu fico com medo De baixar e eu não ouvi o fantasma Entendeu? Ih, pior que eu nem vi onde é o gerador Deixa eu ver Qualquer coisa eu vou aqui pra esquerda Eu acho É naquela sala É naquela sala É naquele quarto do lado da lavanderia Já sei onde que é Já sei onde que é Aonde? Deve ser aqui na coisa da cozinha Na porta da entrada Aqui no É aqui É aqui, só vem E vai dar a temperatura baixa ainda É onde é bom Ó, quer ver? Ó, já deu até passo aqui É, eu ouvi bem de longe um passo Nossa, já tá jogando Tá jogando Coisa assim Jogando, jogando tudo Eu dropei lá Tipo assim, tá dois Você vai ver aquela nossa teoria Dois Ah, mas eu nunca vi diferente da nossa teoria Vamos ver Aí a pessoa, né, tem que... Temperatura baixa só pode dar... Peraí, aonde? Lá na cozinha, no armarinho lá Naquela... Ah, no coisa de material Sim, sim Isso Entendi Vamos lá, vamos lá, vamos lá O que você quer de nós? O que você quer de nós? Dá É, espírito E mexeu na porta, pode ser Um ponto, não sei o que Com certeza vai dar Sim, ele tava mexendo muito É, deu 1.7 Então temperatura baixa Tá vendo? Eu sei que temperatura baixa Não é... Não, ainda não deu, ainda não Aí a pessoa... Eu sei que temperatura baixa Abaixo de zero Mas... Pois é Sempre que dá esse número Ele dá temperatura baixa Pois é Mas aí a pessoa Só porque tá fazendo live Ela vira Não, você está falando besteira Você é isso É assim Gosta de ditar as regras Ah... Mas deixa Fazer o quê? Nem todo mundo sabe jogar Pois é Olha, já deu aqui, ó Olha as fumacinhas aqui Não, e o pior é Não, e o pior é que a pessoa Ainda virou pra mim E falou assim Não, mas tem que dar a fumacinha Não precisa dar a fumacinha Tá bom, cara Aí eu Tá bom, cara Então tá Sim, aí você vai ficar esperando Você perde uma sanidade absurda Só por causa da fumacinha Pois é A fumacinha Você faz quando você É... Não tem termômetro Ih, apagou a luz Sim, aí ele tá Você me quer Você me quer Ah, tem digital Digital É um Wraith Eu acho Digital Deu digital É um Wraith Temperatura baixa É um Wraith Ah, vela, camisa e sobressal É um Wraith Já abati a falta da digital, tá? Porque ali eu não sei onde tem o armário pra esconder Não tô lembrando Tá Eu vou colocar lá Tipo assim Quanto tempo tá de partida? Sei lá, tá Foi duas idas da casa Isso aí, acabou É... Uma vela Vamos lá Nossa Ô... É, ele tá bem ativo Ó, ele me deu susto Ele tá fechando a porta aqui Sim Eu tô levando a vela Vamos ver Você está por aqui? O que você quer de nós? Você é velho? Falta... É... O que é feito? Eu esqueci É... 25 vela e sal 25 vela e sal 25 vela e sal Tá Tá A vela você já levou? Já levei Mas ainda não contou não Sal... Sal... Vamos levar salzinho Vamos ver... Vamos ver... Vamos ver... Espera aí... Eu nem vi... É... É... O osso eu não vi não É... Você tirou foto aqui dos... 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 Não... 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 A única foto que eu tirei foi da... Não... 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 É... A gente precisa... Tirar a foto dos vooduzinhos aqui... Nos dê um sinal... Deixa ali... Nos dê um sinal... Eu vou levar essa câmera aí, tá? Nos dê um sinal... Vou levar... Vou pegar essa câmera aí... Apareça... Qual é o outro crucifixo? Você só trouxe um? Trouxe os dois... Dropei aí... É... O outro eu não sei onde está... Mas tudo bem... Apareça... Susto... Apareça... Apareça... Vamos aqui tirar foto... Mais um vooduzinho... Apareça... Nos dê um sinal... Nos dê um sinal... Apareça... Será que eu não sei onde correr... Para ficar na sacola... Você pode correr ali... Para os cantos aqui... Nos quartos... Último lá... Quarto... Da direita... Da esquerda... Ou subir... É... Geralmente eu subo... Mas assim... É... Armar aqui... Eu não estou lembrada de ver... Nossa... Escoltei... Passo até aqui... E ele fechou a porta aqui... Abriu... Não... Foi eu que estou fechando... Ah é? É... Eu estou fechando... Fiz aqui também... É... Tá... Abriu aqui... Estou falando que ele está bem... Ele está bem antigo... Está todo... Todo... Ele está bem antigo... Eu vou ver se tem osso aqui em cima... Você já olhou aqui em cima... Sim... Não achou o sinal? Não... Não... Está atacando... Ele está aqui comigo... Nossa senhora... Nossa senhora... O que que foi? Eu não... Ele estava em mim e eu corri... Ele estava em você? Onde? Estava em mim... Só eu não sei se eu morri... E deu aquele bug... Na armazenha ali... Meu Deus... Eu não sei se deu bug e eu morri... Ou se eu consegui escapar dele... Porque acessou o ataque... Hum... Será que eu morri? Vamos ver aqui... Eu morri... Não... Não morri não... Eu corri dele mesmo... Consegui escapar do ataque... Não sei como... Falta só vela... Ele estava em mim... Eu ouvi o... Aquela coisa toda dele... Só coisa... Uma vela... Só tomar o... Vamos tomar o... Safada... Tomar aqui o remedinho... E o pior é que não... É... Não... Não... Ele atravessou a porta mesmo... Pois é... Eu acho que já... Mas não estava... Pior que não estava no fim do ataque dele não... Pois é... Isso que eu achei estranho... Entendeu? Foi na hora que ele ia me pegar e eu saí... Aí acabou o ataque... Aí eu fui... Eu estava fugindo quando estava terminando... Chegando na porta... Acabou o ataque... Não entendi nada... Eu agradeço... Mas eu ia fugir... Porque ele estava ali... Ele estava atrás de mim já... Eu hein... Mas eu agradeço... Que eu ia ficar... Andando pela casa inteira... Você está por aqui? Sim... Vê aí se tem... Está tendo ataque em... Eu estou aqui com a vela... Você está por aqui? O que você quer de nós? O que você quer de nós? Eu vou ficar com a lanterna aqui... Fale comigo... Tem que desligar... A luz... O que você quer de nós? Ó... Eu vou deixar essa lanterna aqui ó... Que aí você vai saber... O que você quer de nós? O que você quer de nós? O que você quer de nós? Eu não estou vendo nada... Ela é a lanterna... Ela é a lanterna... Ela é a lanterna... O que você quer de nós? A roxa aqui ó... Ah tá... Ó... Está mostrando... O que você quer de nós? Calma aí... Deixa eu aproveitar e pegar aqui... Porque isso aqui está estranho... É... Você coloca onde... O que você quer de nós? O que você quer de nós? Pô... Mas ele parecia ter um manchito... Ó... 58... Daqui a pouco... Calma aí... Contou a vela... Pode vir... Tirei foto dele também... Não vou... Vai logo porque está... Não é de boa... Está calando já... Muito difícil... Muito difícil... A gente tem que treinar muito ainda... Porque a gente não sabe ver temperatura... Muito difícil... Muito difícil... Muito difícil... Muito difícil... Ai ai... Esse povo de nível baixo... Que fica querendo ensinar os outros... Pois é... Nada contra... Que tem gente que joga pra caramba... Não... O problema... O problema é a arrogância... É a arrogância... É a arrogância... Tem coisas que a pessoa... Pode... Tem coisas que a pessoa... Da convivência... Da experiência... Do jogo... De ficar jogando várias... Não que eu seja muito experiente... Mas assim... Eu já joguei algumas partidas... Sim... É... Conta também um pouco... Do que eu passei... Do que eu vivi... Ele passou coisas... Passou... Ele tem conhecimento... Sim... Mas ele não pode negligenciar o conhecimento do outro... Sim... Isso... Isso aí... Pra mim que é... O fim da casa... Tipo assim... Foi... Rapidinho... Eles... Acabaram lá... E tão vindo... É... Mas... Quantos? Porque não tem valor... São... Não... Eu coisa... Eu coloco... Eu ajudo colocar... Não... Não... Mas não são três lá? Não... São dois... Entendi... Hum... Quer colocar mais coisa aqui? Você já colocou tudo? Não... Eu já coloquei tudo... É... Não vale a pena colocar bastão de luz... E todas as coisas assim... Isso aí é só pescarada... Só coisa pra você gastar mesmo... Não vale a pena não... Sim... Se quiser eu coloco... Mas eu acho uma perda de tempo... Colocar o quê? É... É... O microfone... Bastão... Que você colocou um bastão... Não... Você colocou um bastão... Então eu coloquei sem querer então... Ah... Você colocou um bastão... Bastão? Ah... Onde que fica o bastão também? Ó... Você colocou... Ah tá... Sim... Você colocou infravermelho... Pronto... Como é que o nome é? Não conheço... Olha, olha, olha... Não... Fica muito, Manito... Manito... Fica pra próxima... Fica pra próxima... Fica pra próxima... Eu já tirei porque... Eles sabem que é brasilenho... Já... Já... Já quica... Logo de cara... E quica? É o que tá fazendo... Zilan Lap... Estamos esperando... É... Já tem vaga, mano... E aí... E aí... E aí, Júlio... Beleza? Entra aí... Beleza... Pode entrar... Pode entrar... Pode entrar... A gente só quiser... Aí... Beleza... Vou adicionar a lanterna... Mas já tem a lanterna forte... Já tem... Tem tudo aí... Já coloquei tudo... Boa noite... Caramba... A gente pegou um Revenante... Eu peguei a primeira vez... Na minha vida... E hoje o Júlio pegou duas vezes... Revenante... Pra mim é o pior deles... Tipo assim... Aquela hora que eu... Aquela hora que... É... A gente... Que eu tinha entrado e tal... Meu... Eu entrei numa partida... Tipo de um... De um youtuber... Tipo... O cara ficou ditando regra... Ficou basicamente me tirando... Na... Live dele... Aí... Aí eu achando... Tipo... Achei tudo... Entendeu... Achei as três coisas principais... No começo da partida... Inclusive o local... Inclusive o local... Aí o cara ficou... Tipo... Ferrado... Eu peguei e falei... Mano... Você quer ditar as regras aí... Joga sozinho aí... Falou... Vai pegar isso aí da partida... Tipo... O cara idiota... Tá certo... Eu tava... Eu tava... O Júlio César... Passou também hoje o dia jogando... E eu tava... Tava dormindo... Aí eu acordei... Como ele tava em partida... Eu fui procurar uma... Aí eu entrei em uma... Que... Tipo... Tinha dois caras... Razoáveis até... E o outro... Quando eu falei tipo... Que eu não sabia né... Ainda não sei muito jogar... Sim... Ele me mandou cala a boca... Cara idiota né... Eu fiquei tipo... É... Eu fiquei chocada... Chocada... Eu falo... Não tem... Toda regra tem essa exceção... Né... Eu conheci o meu marido jogando... Conheci os meus amigos jogando... Mas tem cada cara escroto... Cada cara escroto... Nossa... Sim... E tipo assim... Você vê em jogo... Já acontece isso... Você imagina... Fora né... Nossa... É... Não... É fudido... É muito chato... É bem chato... Olha o morda pronto... É bem chato... É uma situação assim... Bem chata... É mais legal que eles se conheceram no jogo né... Sim... Um... Um negócio... Sim... É... Ele corta... Começa a dar porcentagem... É... É... Mas legal... Gostei... Bonitinho... E nós também né... Sim... É... É... Quando tá na porcentagem... Corta... É... 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 Tem que avisar pra ela aqui... Não veio... Ih... Não... Estou só namorada... É quando ela entrar aí... É quando ela entrar aí... O que você pensa? É... Desculpa... Ela joga junto com você ou...? Hã? Eu jogo... Você... Mas... Vocês moram junto? Não né? Não... Não... Ela é... É do Rio... Eu também fiquei muito tempo assim... É... Ela é do Rio... Eu sou de São Paulo... Foi agora que eu lembrei... Que você falou... Eu passei também um tempinho assim... Jogando... Só que pra vocês era mais fácil né... E eu que era de São Paulo e Júlio de Portugal... Ah... Tá... Eu pensei... Eu pensei que ele era daqui também... É... E eu achava que o meu que era a distância... Ele é do... Do Paraná... Não era? Não... Não... Pode ficar tranquila... É... Ele nasceu no Paraná... Ah... Sim... É... Eu lembro... Nossa... Eu pensei que o meu que era complicado... Ela ganhou... Ela ganhou... Ela ganhou... Pelo menos a gente é do mesmo país... Eu tô tirando foto dos voodoozinho aqui... Pra ganhar mais... Que voodoozinho? Deixa eu ver... Tipo assim... Esses bonequinhos... Sabe esses bonequinhos aqui? Ah... Então... Aí tem um... Aqui ó... Nessa casa... Que a maioria dos players não vê... Bem aqui ó... Não sei se dá pra você ver... Aí ó... Aqui ó... Aqui em cima... Aqui dentro do armário... É... Aí você tirou foto... Tipo... Você ganha... Entendeu? Ganha dinheiro... Porque tirou... Caraca... Eu não sabia não... Mas todo mapa tem ou só alguns? Então... Tem alguns... É... Só alguns... Igual... Tem mapa que tem três... Eu nunca encontrei quatro... Mas... Parece que tem quatro... O mapa tem três ó... Que da hora... A torneira tá aberta aqui em cima... Tá aberta aí? A torneira... Tá aberta sozinha? Tem... Ah tá... Então... Então é aí... Deve ser aí... Por aí... Deu... É água suja... É água suja... Boa... É... Então você já encontrou respawn... Tem... MF3 aqui em cima... Boa... Pois é... Água suja... Tem câmera aí? Tem... Tem temperatura baixa... Boa... Temperatura baixa... Nossa... Menos um já... Caraca... O que você quer de nós? Rapidinho... Rapidinho... Calma aí... Só desliga... O que você quer de nós? Tô ouvindo já... Tira foto... Tira foto... Tira foto... Tira foto... Tira foto... Eu tô sem foto nenhuma... Tem aí... Tinha... Fê... Eu sempre troco... Eu não tinha como... Se eu me movimentasse... Eu sei... Fê... Fê... Posso te falar? Se você virasse pra trás... Escrita... Escrita... Não... Deu espírit? Não... Deu escrita... Deu escrita... Eu não consegui falar... Por que o meu tá caindo só assim? Só deu escrita? É... Demônio... Oiurei... Calma aí... Deu temperatura... Também... Não... Deu... Já dei escrita... Não... O que você quer de nós? Consigo... Ah... Ixi... Já sabemos... Meu Deus... É um demônio... Cê lembra ontem... Eu não sei se você... Eu não sei se você lembra ontem... Quando eu peguei e falei... Que com ela... A gente acha muito rápido... Nossa... Vocês são bolados... Que isso... Pra você ver, mano... Como não é mentira... É... Tem... Tem... Eu acho que... Os objetivos ali... Tem 25 e vela... 25 e vela... É... Isso aí... A gente vai ter que ficar aí... Atazanando ele... Descrito... Temperatura baixa... E... Spirit Box... É... Tipo assim... Foi quase... Em dois minutos... Foi tudo... É... É... Mas aquela hora... Não tinha... Eu não sabia onde estava com câmera... E se eu movimentasse... Eu ia morrer... E vela... Tem que ir levar a vela... Leva a vela... Tem que trazer o crucifixo... Por gentileza... É... Traz... É... Se alguém puder... Trazer os dois crucifixo... Que eu também vou levar lá... O... O essêncio... Porque eu não tenho coragem... De ficar no resto... Ah... Eu consigo levar a câmera... Porque o problema do demônio... É que ele... Ele age muito... Ele ataca muito rápido... Então assim... Eu não tenho nem como... Ficar brincando muito com ele lá... Eu levei uma vela... Não sei se já vai contar... Não... Mas é... É... Bom... Sempre tem mais ela... Vem... 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 Volta... 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 Se não... Deu ruim... Deu ruim... Deu ruim... Deu ruim... Deu ruim... Vem fora e fecha a porta... Pode vir... É... Eu... Eu sei que tem um... Mano... Ele tá muito perto... Vai... Vai... Reto... Vira... Esquerda... É... É... Entra no armário... A partir de 65... O... O demônio já começa a atacar... Pode entrar... Pode entrar... É normal... E você... Júlio... Aqui dentro... Cê tá varado... Mano... Com a cabeça pra fora... Fica normal... Reto... Sim... Qualquer coisa eu fecho aqui a porta de boa... Acabou... Ó... Eu vou te falar... Cê tava... Ó... Só pra te mostrar... Porque senão você podia morrer... Cê tava assim... Quer ver? Eu tô varado... Não tô? Tá... Então... Você tava assim... Aí... Se você ficar normal... Cê não tava... Eu não tô varado agora, né? Não... É... Então... Porque senão você... Você ia morrer, mano... Porque ele... Só dele chegar próximo... Ele já... Ele já mata... Mostra-se... Já puxa... Mostra-se... Mostra-se... Bom... Então... Tem que pôr o crucifixo lá em cima... Apagou a vela... Aqui... Apagou... Ele deve ter contado... Vamos lá... Falta os 25... Só... Eu vou... Eu tô vendo... Eu vou lá ver... Calma aí... Ainda falta... Eu vou ver aqui quanto... Falta vela ainda? Falta vela ainda? Tá cano... Falta... 25... Volta lá... Nossa... A gente ainda tá com 52, ó... Vai ter que descer mais... Tá com 88, ó... É... Esperar o ataque ali... A gente... Volta lá pra dentro... Vai no armário... Acabou... 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 Só... Obtei 25%... Faltou 25... Só... 25%... Não contou... É... Não contou... Infelizmente... Tava vendo se... Ela tinha tirado foto... Do fantasma... Mas não deu... Bom... Um... Tem que ficar aqui... Na van... Pra ver a sanidade... Sei lá... Fica baixando... Eu acho que a gente não vai conseguir chegar lá... Tem que chegar lá? Pra quê? Ela tá tentando colocar o crucifixo... Coloca o crucifixo... Isso... Vamos ficar meio aqui... É... Pode ser, hein... Porque não... É bom ficar assim... Não muito perto... Ih, tá atacando... Ó lá... Vaza, vaza, vaza... Que eu vou tirar foto... Pode deixar aberto... Só vem, mano... Só vem, mano... Peraí... Quero tirar foto... Aí... Fecha, fecha, fecha... Vê se tá varada... Fechou, fechou... Eu não tô varada, não... Você tá varada... Pegou alguma foto... Não tô varada... Eu tô em pé... Tô foto que você estava... E eu vi sua cabeça... Ah, mas foi microsegundos... Só pro... Não, eu falei porque se ele encostasse... Não, 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 não... Não sei... Porque eu abaixei rapidinho pra me ajeitar... Sim... Mas eu acho que não deu 25... Deu, 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 deu... Aí eu pergunto... Ah, acabou... Como é se sentir três pessoas no mesmo armário? Eu me senti meio apertada... Ah, contou a foto do fantasma... Posso fechar? Boa... Pode... Isso... 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 Tirei 300 fotos... Nenhuma pegou essa? Não, pegou... Pegou... Acho que foi a última... É pior que a minha foto não pegou... Não, beleza... Pegou... Mas tipo... Não pegou bonito... Tipo assim... Não, tinha uma que dava... Pegou... Tudo bem... Podia ser... Tem... É... Três estrelas, né? Mas mano... Pegando é que importa... Isso é... É... Bora escola... Tipo... A escola é bom... Né? Pra correr... Se for revenante... Aí lascou... Depois do Brian morreu por um revenante na escola... É... Revenante você não tem como ficar correndo normal... É se esconder mesmo... Bom, vamos lá... O que a gente acha? Ela não tem como esconder... É... Mas aí... A chance... Eu só falo que eu não gosto de mãozinhas que não falam... Que é ou revenante ou bancheiro... Qualquer ouro que eu não me incomode... Só vamos... Tá pronto... Ó... Nem vi... Nem vi... Só mais... Eu detesto mãozinhas que não falam... Pois é... Que eu acho engraçado que o Banshee vai todo mundo junto... É engraçado o Banshee... Sim... Mas eu vou baixar um pouquinho do seu áudio... Seu áudio no jogo tá muito alto pra mim também... O jogo tá alto pra mim... Ah... Então eu abaixo... Não, não... Eu abaixo... Eu abaixo... Não... É dentro do jogo... Não é no Discord... Aí só eu mesma... Não tem jeito... Ah tá... Você tá falando quando eu falo no... É... Você fala no jogo... Ah tá... Entendi... Aqui tá carregando... Ah... Nem te falei... Chegou... O mic... O microfone... É... Que... Você lembra que tava com um problema? Sim... Aí eu mandei pra eles... Eles viram que realmente tava com problema... Aí me mandaram um novo... Chegou hoje... Ah... Tem que servir pra alguma coisa garantir... Estendido, né? Sim... Pô... E pior que é bom pra caramba... O... Sim... A gente tava comentando agora a pouco aqui... E a... A Nanda... Que... O Banshee... Quando sabem que é Banshee... Vai todo mundo junto... Todo mundo sai junto... Porque ele troca de vítima... Então vai todo mundo junto... É... Ninguém quer ser vítima do Banshee... Eu vou subir... É... Na direita em cima... Eu vou lá... Eu tô indo esquerda... Na verdade é esquerda em cima... Esquerda embaixo... Não... Esquerda... Em... Em cima... Não... É... Esquerda em cima... Eu esqueço que se... Que é... É o que você vê invertido... É que é a entrada... É... 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 Opa... Tira uma foto errada... Achei que já tava com... O... OMS na mão... Acho que a Nanda foi... Eu tô em cima... Tô ligando aqui... É então... É... Ela foi ligar... Liguei... Eu pensei aqui... Você deu a luz... E eu não sou o pai... Exato... Onde será? Onde é polícia? Onde é polícia? 4... Ligou... Ficou meio estranho... Cara... 5... Ué... 5.7... Calma aí... Ó... Calma aí... Telefone perto aqui... Deu telefone aí? Tem um telefone perto... É... 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 Normal... É... 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 É isso... É... 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 Eu tô na esquerda... E não tá direita... É... 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 daqui da direita se você vê alguma porta é aberta o indício já é ali é na direita em cima agora onde é exatamente não sei em cima aqui tem uma porta aberta ó peraí peraí que tem uma porta aberta e aqui também aqui no finalzinho o banheiro foi você? o banheiro não é uma sala não aqui não é não aqui não é não agora essa daqui ó eu não abri essa daqui? esse bagulho foi na esquerda não não tava na esquerda? ou é no meio ali? mas é em cima eu tenho certeza absoluta que é em cima bom de qualquer forma eu vou deixar uma câmera aqui ó no corredor pra ficar mais fácil e vou deixar igual em salto vou lá embaixo pegar mais coisa opa desligou tudo tá estranho hein? tá até muito estranho aqui menos cinco aqui ó menos cinco aqui menos cinco no fim do corredor aqui o que você quer de nós? o que você quer de nós? rapidinho 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 o que você quer de nós? 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 a gente tá indo do outro lado é eu tô vindo para cá era mais fácil meu deus gente não é para me seguir não é sim gente já era eu sei que já era eu tô falando com o outro é o que não é tipo não tinha necessidade de seguir mas eu só vou ligar a luz Ah não beleza eu tava procurando a nossa saída é a gente tipo tinha que ir para direito só que eu pensei que ia encontrar é essa tá indo pela do meio aí E tá canto já tá canto Tô levando uma câmera, gravar uma foto e ver se caiu por exemplo. Ó, a porta abriu ali, embaixo com o meu... Acho que ele tava em modo sombra. Sim, eu não tava enxergando nada, mas ele tava em cima. Tomar remédio? Tá, Fer, você precisa tomar remédio. É, eu sei que eu preciso tomar remédio, mas... Ô, Júlio. Júlio? Você toma remédio aqui, senão ele vai atacar de novo. Eu vou tomar aqui remédio, você toma e a Fer, ela já tá vindo também pra tomar. Senão ele não vai deixar a gente chegar lá. O Earth mora ou o demônio? Já tá 48. Ah, mas... Tá todo mundo com a seriedade. É porque tem que ficar... Tipo assim, agora ele ainda pode atacar, entendeu? Subir mais um pouquinho, aí já muda. Ó, agora não. Agora tudo bem. Eu tô levando as duas câmeras de filmagem, fotográfica. Eu tô levando a vela e... Já tem alguma desconfiança de qual que pode ser? Não, porque... Assim, ou é Mari, ou é demônio, ou é Wraith. É um dos três. Dá tudo pra correr. É, os três dá pra correr. É, era isso que eu queria saber. Sabe onde você pode colocar? Ah, tá. Eu ia colocar ali, ó. Ali no canto. Eu coloco uma dentro, porque aí vê... Às vezes pode ter orbe aqui em cima, ó. Que fica. Tinha missão de sal, que eu nem vi. Tem, tem missão de sal. Eu acho que tinha, acho que tem uma coisa que eles tinham. Ó. Eu vou lá pegar, mas... Alguém tem que ir na porta? É um Wraith. É um Wraith. Tá, deu o quê? A foto. Cadê a foto? A foto eu sempre dropo aí, Fê. Não tá aqui, pô. Tava na porta. Estava na porta. Ah, eles tiraram? Tá, tá aqui. Deu escrita, né? Não. Não, deu digital. Aqui, ó. Tira a foto digital. Aqui atrás, ó. Aqui, 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 ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Então, agora é só tirar foto e... Não lembro. Pois é, já começa assim, já. Não, eu sei que é sal, vela, o outro eu não lembro. Ah, é foto. Ah, então agora é só tirar foto, eu acho. Calma aí, tem que tirar foto dele? Eu vou fantasma, sim. E Merlin? Porque tem impressão também. Você não é o rei da foto? Não. Tô falando aqui, tipo... Só tirar foto, eu pensei que tinha mais coisa, pô. Não. Você está por aqui? Fale comigo. Ah, tá. Apareça. 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 O que você quer de nós? Fale comigo. Vamos pra balada. Eu falei, vamos pra balada e já ficou caminhando aqui. O que você quer de nós? O que você quer de nós? Ele está a puta aqui comigo. O que você quer de nós? Falta sal e a foto. Apareça. Não tem mais câmera, não. Nossa, o sal. Falta sal e a câmera. Fale comigo. Revele-se. Apareça. Sabe onde tem câmera de foto? Tem um sinal. Câmera de foto, eu tô com ela. E tem mais uma aqui. O que você quer de nós? A minha estava aqui no chão, viu? Entendi. Eu vou lá. Logo no final da escada, subindo, tem uma. O que você quer de nós? É, eu peguei. Eu peguei essa do meio do caminho. Ah, então. É, eu deixei aí já pra ficar mais fácil. Olha que vagabundo, velho. Fechou a porta. Ele fechou a porta aqui. É, o Rafe, uma vez que ele pisa no sal, ele fica bem aqui. É, ele vai atacar, porque ele, como ele pisou no sal, esse bicho fica muito ferrado. É, ele fica irritado. O que você quer de nós? É assim, principalmente o Rafe, quando a gente coloca sal, irrita ele, mano. Fale comigo. Apareça. O que você quer de nós? Apareça. Ataque. Apareça. Apareça. O que você quer de nós? Obrigada. Apareça. Reveles. Apareça. O que você quer de nós? Apareça. O que você quer de nós? Apareça. Reveles. Você está por aqui? Você está por aqui? Mostre-se. Apareça. Apareça. Dê-me um sinal. Pegue a Fur. Apareça. Não, eu nada. Pegue a Fur. Ele já tentou me atacar uma vez, já. Apareça. O que você quer de nós? Que merda, velho. Apareça. Apareça. O que você quer de nós? Olha, meu filho. Apareça. Reveles. Calma aí. Vê se está atacando aí. Rapidinho. Está não. Está não. Está não. O que você quer de nós? Apareça. Nossa, que temperatura baixa até no corredor. Apareça. Reveles. Está faltando ele nascer aí, né? É isso que eu estou pensando. Se ele nascer aí, eu corro. Eu estou ferrado. Fui para o mato. Fui para o morro. Apareça. O que você quer de nós? Você está por aqui? O que você quer de nós? Die. Apareça. Apareça. Meu Deus, velho. O que você quer de nós? Attack. Então, attack. 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 Nossa. Apareça. Reveles. Acho que ele está achando que eu sou da Vivo. Apareça. O que você quer de nós? Attack. Qual que é o nome desse infeliz? Eu não lembro. Qual é o nome do bicho? É David Miller. Obrigado. David Miller. Apareça. David Miller. Eu acho que quando a gente estava em grupo, ele estava atacando mais. Você quer de nós? Apareça. Não, é porque a gente tomou a pílula. Ele está indo aí? É, está aparecendo. Ele não está aqui não. Ele apareceu. Ele não está. Eu não sei onde ele está. Acho que ele está na sua esquerda, hein? Sim. Ele apareceu. Assim, o espaço estava perto da escada. Calma aí. Não está entendendo nada. Mano, esse bicho está esquisito. Ele respawnou lá embaixo. Sim, ele respawnou muito perto de mim. Eu terminei de falar que ele atacava em grupo e ele atacou. E a hora que eu olhei, ele estava na outra escada descendo. Pois é. Pois é. É, tem que ficar esperto. Tem que ficar esperto. Porque... Isso aí não é dele, entendeu? Deve estar bugado isso aqui. Mas se ver ele, é só correr. O que você está por aqui? Mas eu olhei para o Júlio. Acho que ele está por aqui. Vem aqui, vagabundo. Vem aqui, miliante. Ele está aqui. Tirei foto. Ih, me prendi. Eu estou chamando ele. Acabou minhas fotos. Já que ele tem modo som para eu nem ver. Tipo, eu tirei um monte de foto. Contou aí a missão ou não? Boa. Mas você lembra que eu falei que eu estava vendo fumacinha no corredor? Ali ele estava se louco movendo, safado. Danadinho. E se eu tivesse ficado na escada, eu ia tomar banho. Eu me ferro. É, ele tentou enganar a gente, mano. Ele mudou o respaldo dele. Se ela estivesse onde ela estava no começo, não sei não. Acho que ela ia para o saco. Não, eu comecei a ouvir o passo perto de mim. Eu falei, que porcaria é essa? Ah, eu fui para você. Eu vi de um lado, ele também descer na escada. Eu falei, olha. Não, a sorte é que eu saí de lá, porque eu ouvi barulho. De passo, eu falei, eita ferro, não vou ficar aqui nada. Pode fechar? Bom, a sua sanidade é a minha, estou zero. Tipo, o pior é que ele deu volta em mim, ele... Eu não entendi nada. Só faltou cantar, porque... De resto... É, o olho mudaram, o olho está do lado. Vocês já foram no asilo, já? Já. Já fomos. O que vocês gostaram? Mas pode ir. Não, vai prisão. Vai prisão. Não, não tem. Tem asilo e tem roadhouse. Não, pode puxar. Prefiro eu ficar na casa pequena, mas tudo bem. Não, vamos ao roadhouse. É que a casa pequena é mais confortável. Eu não, eu... Mas... Eu não gosto de casa pequena, não. Não, engraçado que a Nanda, ela não gosta de casa pequena. Não. Não gosta. Não, porque é grande, é porque grande dá para correr, entendeu? Da pequena não dá. Isso é, isso é. Teve uma casinha também que eu não tinha para onde ir. Eu estava totalmente encurralada, eu só me entreguei para a morte e falei, ah, tá bom, né? Mas aquela do farm, eu não entendi nada. O bicho veio em mim, eu ouvi o... Eu ouvi o negócio... O que foi? Não entendi. Aquele worth do farmhouse. Na primeira nota, eu não entendi nada. Ele atacou, ele estava em cima de mim. Hum. E eu corria e acabou o ataque. Não entendi nada. Pois é. Você não trouxe uma visão? A sala deve me pegar, porque ele entrou. Eu ouvi o batimento. Bom, é Michael Miller. Tem que tirar uma foto e repelir com o incenso. Enquanto estiver caçando, fazer com que caminhe sobre o sal. Aí, ó, tá vendo? Põe essas coisas que eu não gosto de casa pequena. Tá pegando a chave, já. É, ó, justamente ela não gosta desse terceiro em casa pequena. Não, o bom é que aqui dá pra se esconder no armário. É, essa casa aqui eu gosto. Essa casa eu gosto. Não, mas essa casa aqui eu gosto. É uma das poucas que eu gosto. Ah, essa daqui ontem eu tomei um beijo. Mandaram me esconder lá no fundo do quarto e adivinha. Olha, não fui eu, hein? Ah, eu já passei por isso várias vezes com ele. Eu não sei quem foi que mandou ela. Ah, entendeu? Só falou assim, não. Corre lá pro fundo. Corre lá pro fundo. Tá bom, né? Porque logo a primeira, por saco. Como a culpa sempre é do Brian, então eu acho que foi o Brian. Olha, ele não fez merda jogando, não. Opa! É, eu escutei aí, passo por aí. É que eu escutei passo aí perto da escada. Ó, aqui abriu essa porta aqui. Ó, é aqui, é aqui. É no banheiro. MF5. Ah, então... O que que deu aí? O que você quer de nós? Deixa eu só ver aqui rapidinho, Spirit. Pera aí. Por favor. Brigadinho. O que você quer de nós? O que você quer de nós? Olha o osso. O osso aqui. O que você quer de nós? Câmera. Ah. Não tá com o cara que fala, não. Vocês estão com câmera? Cinco? Cinco. Cara, eu tô comendo. MF5. MF5, deu aí. Cadê o osso? O que você quer de nós? É no banheiro. O que é no banheiro? Eu acho que é no banheiro. É na porta. É, é. Ó, já pisou. Já pisou. Já pisou no sal, já. É porque ficou muito próximo. Ele devia estar na porta e aí tocou pra você, o MF. Posso falar? Esse bicho aí é bem ativo, hein? É, bem ativo. E, ó, ou é um din ou é um one, tá? Só por... É, din é tenso. Ó, então... Deixa eu sair pra não ter que lá no fundo... Tá, IMF e Spirit. Deu mais difícil. Tá, então por enquanto é IMF e Spirit. Então é escrita ou é... Eu nem vou levar o resto. Bom, tem que tirar então a foto e repelir ele usando um incenso. Enquanto estiver caçando. Tipo assim, repelir ele, meu pai. Se for um din... É? É? É, deu Espírito e IMF. É, esse... É, repelir... IMF. Vai ser tenso. Deu... P.M. Bom... Tá, deu pia. Eu dropei aí. Já tem uma lá. Cadê a foto? Ah, tá. Tá aqui. Eu dropo aí. Tô levando o crucifixo aí, já. Eu tô levando agora. É, ele tá ali naquela... Naquele... Sim, na divisão. Não, não adianta. O V não adianta. Só é escrita ou... Orbe. Não tem... Ou é um DIN ou é um ONIA. Sim, se você olhar já tem duas evidências. É só você ver a que falta. É DIN ou é ONIA. Aí é só você ver a característica de cada um deles. Um é orbe, o outro é livro. Então não tem necessidade de você levar o resto. Você ganha tempo. Ó, eu trouxe aí a câmera lá mais próxima do banheiro. Tenta ver se tem orbe aí. Dropei lá os... Crucifixo. Eu posso dar uma olhadinha? Pode. Eu tô subindo com um isqueiro. Vou deixar outra câmera aí e desço e peço incêndio. Porque às vezes você vê muito rápido depois que ele começa a ficar. Eu vou colocar outra câmera lá pra... Eu vou. Vou colocar lá dentro. Eu vou colocar uma no quarto onde você viu o MF-5. Também é só pro desencarro de consciência. É porque às vezes... Agua suja, tiraram foto. Hum, não. Eu não tirei. Mas tira aí. Agua suja. Ah, deu escrita. Então é um ONI. Ah, tiraram, tiraram foto. Vou deixar um isqueiro aqui no corredor. Vou lá pegar incêndio. Tirou foto da... Da pia já? Não, não. Do livro. Porque não tirou. Não, não. Porque eu nem entrei na casa. É um ONI. É um ONI. É, agora é com você, né? Bom. Quer... É pra tentar tirar foto do Fantasmas? Quem tiver câmera aí? Ah, o ONI eu até tento. É, eu tô aqui no meio do corredor esperando aparecer. Calma aí. Vou ver onde tá outra câmera. Cadê outra... Tem uma na minha mão. Se quiser. Quer? Se eu não ia no terra no... O quê? Se eu não ia no incenso, tem que repelir ele. Ah, repelir. Ah, tem que repelir. Esqueci, mano. Eu vou pegar o incenso. É, quando ele tá atacando, quando ele estiver perto, aí você coloca o incenso, aí ele meio que reseta, e aí enquanto ele reseta, você continua correndo e foge dele. Isqueiro tem... Tem onde? Eu não... Eu não sei. Tem um aqui. Tem aqui no corredor. Eu vou pegar ele. Eu também tenho aqui. Tem aqui no corredor. Vou dropar aqui, ó. Vou dropar aqui. Cadê ele? É, ainda não vai... Vai atacar já, já, já. Pois, já tá fazendo barulho de cabeça, já. O que vocês podem fazer, eu ficar aqui atazanando. Ele aparecer, vocês tentam tirar foto. Aí eu ligo o incenso pra ganhar tempo, né? Pra vocês poderem correr. Vocês já sabem onde vocês vão ficar, né? Eu tô perguntando porque vai ser uma cavalaria. Eu tô perguntando porque vai ser uma cavalaria. O que você quer de nós? Não, aqui tem um armário também. Você está por aqui? O que você quer de nós? O que você quer de nós? Mostra-se. Reveles. Apareça. Susto. Você está por aqui? Você é velho? I do. Apareça. Reveles. Mano, eu odeio esse barulho de água. O que você quer de nós? Apareça. Eita. O que você quer de nós? Você está por aqui? Tipo assim, ele é bipolar. Porque em um espírito ele falou uma coisa. E no outro espírito ele falou outra. Eu vi. O Oni ele é mais ativo quando tem gente junto. Apareça. Por isso que eu tô aqui. O que você quer de nós? Apareça. Ataque. Apareça. Pega a Fer. Não, é a Fer nada. Apareça. O que você quer de nós? O que você quer de nós? Aparei. Não, foi eu. Não, foi eu. E ele tá revoltado. O bicho aqui. Olha, ele deu uma cafungada. O que você quer de nós? Apagou a vela? Apagou a vela. Apareça. Reveles. O que você quer de nós? O que você quer de nós? Apareça. 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 Mostra-se. Vamos pra balada. É porque tem gente junta e... Apareça. Pega a Fer. Não pega a Fer nada. Corre. O que você quer de nós? Quero. Você saiu. Ele me responde. Apareça. Apareça. Ó. Ele vai atacar. Não, eu fico com a foca. O crucifixo, ele acabou de quebrar. O que você quer de nós? Ele vai atacar. Eu fiquei lá. Apareça. Ele é mais ativo quanto a gente junto. O que você quer de nós? Você é velho? Só pra jantar. Você é novo? Apareça. O que você quer de nós? Apareça. Você vê. Ele é ladrão ainda. O que você quer de nós? É só o espírito. Tô de dinheiro, meu. Apareça. O que você quer de nós? Apareça. Ataque. Ataque. Pega a Fer. Cuidado que ele tá bem na entrada aí. Apareça. Pode ser que ele saia desse quarto aí do lado. Não, mas aí eu vou ligar o incenso na hora. O que você quer de nós? Ah, só toma cuidado. Apareça. Só toma cuidado. Apareça. Reveles. Apareça. Uma cavalaria quando ele apareceu. Meu Deus, velho. Apareça. O que você quer? Olha, mano. Ele fica ligando aqui direto. Não, o bicho tá... Ela tá tudo bolada no dinheiro. Pois é. O que você quer de nós? Apare... E agora ele vai aparecer mesmo. Pegou alguém? Também pegou. Me pegou. Conseguiu? Como assim? Eu nem entendi. Você tava atrás de nós? Eu acho que sim. Acho que ela foi usar o incenso. Mas você já tinha usado? Acho que... Ela usou o incenso, ó. Eu acho que ela... Não, eu usei. Eu usei. E jogou aqui? Ela tava atrás de nós. Sim. Só que eu tava atrás dele. Eu tava atrás de você, não estava, Júlio? Júlio? Tô com uma interação. Tô vendo. Tem que apertar o B aí. É, porque eu apertei o B. O... Ih, tá tacando ela lá. Tá tacando. Vai pro armário, filho. Tipo assim, eu tava atrás de você. Ela tava atrás de nós? Meu Deus. Olha a garagem. Meu Deus. Já parou de atacar? Como assim? Não sei. Mano, esse jogo tá muito bugado, cara. Pelo amor de Deus. Eles precisam arrumar isso, cara. Conseguiu tirar foto? Eu tentei. Senão eu tiro. Não, eu tô com zero. Essa câmera aqui não tem mais nada. Se quiser, eu tenho que tirar lá. Não, não tem mais foto. Não tem mais foto? Ih. Né, essa aqui eu não tenho. Tem aqui, ó. Não tem. Tá zero também. Eu não tenho como. Aí eu usei essa aí. É, pior que acabou a foto. Não tem... Não tem o que fazer. Como assim? Repila... Enquanto as câmeras... Tá, vambora. Enquanto ele estiver caçando um jogador. Tá. Se... É... Calma aí. Isso aí eu faço lá. Não precisa nem entrar. Eu tenho que repelir ele. E pior... Tipo assim, tem que repelir e ficar vivo. Por isso que não contou. Sim. A única vez que você tentou foi porque morreu. Eu não vou não, tá? Não, de boa. Você está por aqui? O que você quer de nós? Fale comigo. Tá saindo agora. Tá saindo agora. Tá saindo agora. Vem aqui, vagabundo. Corre aqui. E ele corre rápido. Vem pra cá, sem vergonha. Cadê você? Ele está descendo a escada agora. Vem pra cá. Vem pra garagem. Apareça. Contou aí? Contou. Só falta a foto. Não, a foto não tem. É, a foto não tem como fazer. Mas pelo menos contou esse. Foi. Ele era rápido, tá? Ele chegou em mim muito rápido ali no pronome. É, mas como está... Tipo... O pronome não. Mudando tudo. É, está estranho. Está muito bugado. E eu não entendi ela atrás. Não entendi. Pode fechar, mano. Não, gente. Não sei. Porque pra mim ela estava na junto com vocês. Pra mim ela era a última. Olha, uma coisa eu tenho certeza. Essa casa persegue ela. Meu. Eu nunca mais quero essa. Eu estava, tipo, muito atrás de vocês. Eu já tinha acendido incenso. Tipo, eu estava longe. Do nada ele apareceu me comendo. Mas é assim, o problema é que você estava antes de nós, não estava antes. Não. Eu acho que... Eu acho que o Júlio desceu primeiro. Hã. Porque eu estava atrás do Júlio. Eu acho que eu já desci em seguida. É, então. Eu desci em seguida. Eu desci muito com vocês. E eu liguei o incenso ali. E tipo, do nada. Então, é por isso que o incenso dela... Eu também. Eu estava com o incenso já na mão. O incenso dela não funcionou. O incenso dela não funcionou porque você já tinha feito incenso. Mas o problema é que eu não vi ela. Me quiser o dela. Calma aí, vou ver aqui. Tá, tem escola, street, rua de house. E aí? Mas também pode comer qualquer um. Pode comer qualquer um. É, street house. Tango, street. Pena de urna, né? Não, não me importa não. Mas é que ela morreu nessa mesma casa, é isso? Pode ser em escola, que essa daí vai ser a nossa última hoje. Você quer ir em escola? Pega um mapa maior. Ah, se quiser pegar um mapa maior. Calma aí, vem aqui em escola. Essa última que a gente vai sair. De boa. Pode ser. Só tá tarde já. Quase três horas. É, três horas quase. Só dá pronto. Então, mas aquela hora do incenso, geralmente quando é o último, é que usa o incenso. O problema, é que assim, eu não te vi e você ficou atrás, tipo assim, eu não entendi porque você estava na minha frente, porque eu fui o último, né? Assim, basicamente que saí. É, então. Eu saí de lá do banheiro, é isso que eu não entendi. A ordem, tipo, ia ser você. Sim. Aí eu liguei o incenso pra salvar eu e o Júlio, porque, tipo assim, na teoria eu seria o último, entendeu? Não, tava você, primeiro era o Júlio, depois foi você. É, porque ele estava atrás de mim, ele estava muito próximo de mim. Do nada, do nada, do nada, tipo, do nada. Eu falei, pronto, quer ver e foi mesmo. Quer ver e foi mesmo. Não, mas agora, assim, você já entendeu. O último, geralmente, é o que liga. Não, agora eu deixo 100% pra vocês. Obrigado. Mas, falar, ele estava com a velocidade bem adiantada, tá? Sim, aquela hora eu vi. Ele quase me pegou ali. E também aconteceu uma coisa que ela tinha até comentado aqui. Ele teve uns dois ataques dele que ele não é tão rápido, entendeu? Isso é coisa de Jim ou Revenant. Ele estava muito rápido em dois ataques dele. Sim, sim. Eu vou subir, então. Mas o Jim também é rápido? Sim, o Jim é muito rápido. Mas ele ainda dá pra você fugir. É, é assim. O Jim, ele corre muito. Só que quando ele chega perto de você, ele anda, ele corre igual você, entendeu? Ele se aproxima muito, mas depois fica caminhando como você. Agora, só o Revenant que não tem conversa. Revenant não tem conversa. Revenant, ele coloca na quarta e segue. Ladeira abaixo. Então, Revenant, você tem que dar sorte de quando ele estiver atacando, você estar longe. Sim. Ou então, vamos supor. Você viu, o Revenant está aqui no corredor. Ele te viu. Você já vem pra cá e já vai pro outro lado, entendeu? Já sai daqui, porque... Eles abriram a porta aqui embaixo? Não. Não. A gente... Eu estou no lado esquerdo. Tinha alguma porta aberta aí? Tinha a porta na direita? Tinha a porta na direita? Tipo, bem aqui no fim da escada, da esquerda. Pode ser o reflexo? Não, da esquerda. Pode ser o reflexo que eu estou abrindo aqui em cima. Não, embaixo eu abri. Calma aí. Tá 7.3 graus aqui. Tipo assim, é na esquerda ou na direita? Ah, tá, 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 tá. Foi bom. Eu passei aqui. Passei aqui. Mas está ligado aí? Não, não. Eu que liguei, mas estava aberto. Não, não. De boa. Não, então não é aqui, não. É que eu deixo aberto mesmo, é onde eu vou. Eu vou na direita agora? Não. 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 Tá estranho. Se vê alguma porta aberta aí, porque a gente não passou aqui ainda. Uma canetinha aberta. Aquela de 4 pontos. Aff, me apagou tudo. Tem que acender de novo. Onde que é? Eu estou na direita. Não, aí a esquerda. Esquerda embaixo. Ixi, eu estou na direita. Embaixo está escada. Bom, aqui nada. Pior que o bicho já vai atacar logo. Sim. Se ele estiver em cima, só está no lado direito. Sim. Eu estou achando que ele está no direito. Já dei todo o lado esquerdo. Cadê ela? Ah, eu escutei. É por aqui. É por aqui. Eu escutei ligando a luz. Quer dizer, a luz não, né? Não, eu, eu, eu. É aí? Não, eu, eu. Ah, tá. Algum de vocês está com o espírito? Eu. Não. O que você quer de nós? O que você quer de nós? Nos dê um sinal. Tá atacando. Pra que a gente não sabe nem onde está. Vamos indo junto. Oi? Ela deve ter chegado por aqui. Pra ele estar atacando. E é daquilo lá do tempo. Se eu falar pra voltar, é só virar, hein? Tá. Volta, volta, volta. Tá aqui. Tá aqui, tá aqui. Já dá um cagaço. Eu quero chorar. Bom, Jim e Revenante ele não é. Afinal, nós já tinha ido com o saco, né? Tem que ligar a luz. Bom, olha, como ele veio dali, a chance é grande aqui na esquerda, hein? Pior que eu olhei tudo da esquerda. Tem que ligar a luz. Só se essa porcaria está desligada. Sim, mas... Tem que ligar a luz. Alguém aqui, liga, que eu vou ali embaixo. Cara, o que você quer de nós? O que você quer de nós? Precisa ligar a luz aqui embaixo? É, tem que ligar a luz, senão vai ser bem difícil. Eu acho que ele está lá embaixo, cara. Ele não está aqui em cima. Vou ligar aqui. Liguei. Ih! Cuidado, volta aí. Já vi. Já vi. Já sei onde que é. Tá, e onde é? Lá embaixo. É, eu sei que é embaixo. Em cima não é. É no meio. É quase no meio. Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Tá atrás de mim. Eu tentei tirar algumas fotos. Tá, eu consegui tirar uma foto fantasma. Ele deve estar na esquerda. Ele está no meio, ele está no meio, aqui, perto da escada, na esquerda. Ele saiu dali, da classe. Quase que ele me pegou, porque ele saiu na minha frente. Ele está aqui embaixo, ó. Ele deve estar bem embaixo, porque... Está atacando rápido. Que sala é essa daqui de frente? Não, é aqui embaixo, aqui embaixo. Vocês descem a escada. É bem aí, Fê. Nessa sala aí, nessa sala aí. Eu estou aqui agora? Sim, é aqui, ó. Aqui é a quadra. Não, aqui, Fê. Ah, porra, não sei. É aqui ou aqui. Cuidado, vem pra cá, vem pra cá. E quem que é essa doguinha? Ele está atrás de você. É aí mesmo, é aí mesmo. Eu sei, não vou parar não, não vou parar não. Mas nem... Pode estar tranquilo, meu filho. Aqui eu engato a terceira que nem ele e vou. A quarta não tem, né? Porque é lerdo. Bom, a gente pode subir aqui de boa. Não tem problema. Eu vou super subir. Só vamos. Vem que ele está vindo atrás. Só vem. Ele está vindo atrás. Ele está vindo atrás. Sim. Puta que parou. Engata a primeira e não para. Não, é 1.0. Não para não. Vai berrando, mas vai. Mano, está muito aqui. Sim. Imagina eu. Eu saí da escada. Aí, tipo, eu fui ali medir, né? Na porta. Eu fui medir. Ele apareceu. Na minha frente. O que você quer de nós? Eu vou colocar agora o caderno escrito. O que você quer de nós? Essa porta da frente? É, não. O que você quer de nós? É a última porta aqui da direita. O que você quer de nós? É aqui, ó. Essa porta. Caraca. Quer ver ele sair? O que você quer de nós? Ah, saiu. Você viu? O que você quer de nós? Tem isso, então. O que você quer de nós? 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 Acho que ele foi pra você. O que você quer de nós? Ele foi pra ela. O que você quer de nós? Não é um que fala. O que você quer de nós? O que você quer de nós? Não é um que fala, não. Bom. Ele... Ele não é tão rápido. Ele não fala. Eu coloquei um caderno. Eu posso tentar lá de novo. Mas eu acho que é um que não fala. Vou pegar sal. Deixa eu tentar falar com ele. O que você quer de nós? É, mas eu preciso... Calma, fi. Você tem que esperar, pô. O que você quer de nós? Espirit. Eu cheguei antes lá pra colocar. Você tem que esperar, ó. Ai, mas eu acho que ele já vai... Eu sei, mas você tem que esperar, pô. Livro. Nossa, sai na hora. Ih, espirit. Tipo assim. Eu fiquei na porta, a porta fechou e eu olhando o livro. Que merda, mano. Ele tá atacando com ninguém lá dentro. Então, porque eu tava na porta. A porta fechou e eu peguei no meio da porta. Na verdade, eu saí imediatamente. Eu tava vendo o livro, cara. Na verdade, eu saí e ele fez o ataque. Tá, então tem que ver lá. Ó, aí faz o seguinte. Toma lá... É, toma pílula lá. Sim. Vocês tomam pra gente tentar fazer lá. Falta o quê, então? Tudo. Tipo assim, deu espírito. Olha, desculpa, mas eu não vou fazer incenso não, porque... A última vez me deu ruim. Incenso. Caçando. Tá, a gente tem que levar o crucifixo. Tá, vou levar um aqui. O crucifixo eu também posso levar, se quiser. Não, peguei, eu peguei, valeu. Aí a gente deixa pra colocar o negócio do incenso depois. Senão ele vai ficar revoltado. Não, o incenso fica vocês aí, porque da última vez me deu mal. Deu escrita, deu escrita. Ó, deu escrita aí, ó. Só anotar aí. Tirou foto? Só vem. Tô presa. Tô presa. Ai. Aí lascou. Lá dentro? Posta, posta, posta. Boa. Nossa, eu vi a morte, gente. Eu vi a morte. Meu Deus. Ela me chamou. Ela me chamou. Ela veio aqui no meu camote. Pois é, mas eu também saí agora junto com ela. Esse que é o problema. E pior, tá? A morte de sombra. Não, eu senti. Não, eu senti. Eu senti ela me chamando. Ela falou, Bruna. E eu falei, pô, é agora. É mesmo agora. Ela tava aqui me cheirando, me cheirando. Voltou. Tá voltando pra cá agora. Ela tá indecisa. Ela tá indo de esquerda e de direita. É que ela... Ela quer muito me pegar. Eu vou vagabundo. Ó, não é por nada não. Mas, ó. Depois que você falou do incenso. Acho que ela pegou e falou assim. Ah, é? Não quer usar o incenso? Calma aí. Ah, é um ônibus. Ou é um espírito amor. Eu vou te matar agora, vagabunda. Tá, eu vou tirar só foto lá do livro. Ai, caramba. Ele tá aqui. Ele tá aqui. Só que... Ah, já era. Não tinha como. Só tirar foto aqui. O ruim é que essa aqui... Como não tem... Tem que ter... Eu acho um ônibus. Fê, já deu. Já deu o quê? Quer ver aí o... Ah, não. Esquece. Já deu pegada aqui, ó. No sal. Será que... O que que deu? Não... Não. Tinha dado só escrita. Dá pra tirar. Escrito e espírito. Ô, MF. Hum. Impressão digital ou não... Ou impressão digital ou é orbe. Não, não. O demônio não tem orbe, eu acho. Não, o demônio é... Não, não tem. Ou é... Ou é MF ou é impressão. Um dos dois. Porque o demônio não pode ser porque eu não tenho que operar a altura abaixo. Eu vou lá em cima, que ele mexeu um monte de coisa lá em cima, não foi? Pois é. O que você quer de nós? Então, muitas vezes ele não dá no local, mas dá distante. Ele abriu muita porta. Eu já tirei foto dele. É como se as pessoas não tem um bem. Não, é. Que a... Não, é. Se a realidade esquece, vai ficar levando o tempo inteiro. Que a, meu filho. É, eu tô em dúvida se é um espírito ou se é um Oni. É... Eu vou lá em cima ver. Tá. Quando ela chega na escada, ela fica indecisa. Ela não sabe se ela sobe ou não sabe se ela desce. Pois é. Eu acho que é um Oni. Mas eu tô procurando digital. Ficou abrindo portas por aqui. Ahn... Ficou mexendo aqui, ó. Aonde que mexeu? Aqui nessa porta. Você quer ficar e eu fico brincando com ela? Não, eu vou procurar lá em cima. Eu acho que é um Oni. É. E ele voltou de novo. Ah, me pegou. Eu brinquei, mano. Meu Deus, mano. Fui brincar e lasquei. Ah, pois não. Pois é. É um Oni, com certeza. Bem feito pra mim. Pera que eu fui brincar... E me lasquei. Acho melhor arriscar ou nada? Não, destenta. Eu tô olhando aqui. Eu tenho quase certeza que é um Oni. Mas é... Ainda tem um incenso pra fazer. Não, mas ele, tipo assim, dá pra passar sossegado. É que eu fui brincar e acabei me lascando. Ah, vai brincar. Pois é. Bem feito. Foi bem feito pra mim. Porque eu ia brincar com ele. Pois é. Você ainda falou, não. Você quer a vó pra brincar, não. Quer não. Pois é. E ele já tava do... Nossa, mano. Tipo assim. Ele não fez barulho e já tava do lado. Sim, ele não tá fazendo barulho. Isso que é a M. Tá bugado essa porcaria. Olha, se eu morrer, você coloca a Oni, tá? Não, não tem como morrer, filho. Eu tô aqui purificando. Como morrer tem, né? Não pode purificar, Julio. Mas se você morreu, eu tô usando eu morrer também. Pois é. Mas... Não, eu morri porque eu fui brincar. É diferente. Olha, eu purifiquei a área, mas não contou. Depois eu falo. Depois eu vou tentar fazer. Ah, ele tá nascendo num cantinho ali. Que cantinho? Cantinho esquerdo. Quando você entra na... É no fundo. Você entra na sala, é no fundo. Sua sem vergonha. Você me matou. Não, mas é bem feito pra mim. Eu fui tentar brincar. Acabei me lascando. É, digital não tem. Eu já tô olhando a meia hora. Não, One. Nossa, Deus. Era o quê? Era... Escrita, espírito, voz. Aí eu tô indo. Era entre... Um espírito e um One. Porque demônio não tem como ser. Não, sim. Mas eu tô falando o que era pra ter. MF. Só que eu não sei onde estão sendo. Não, é MF. Tipo assim, não tá dando MF. Mas é MF. É só ver lá o gráfico. Eu sei. O gráfico tava... Não, mas eu estou olhando... As digitais, só pra confirmar. Eu olhei este cara, a coisa inteira. Não tá. Eu olhei tudo. Eu não tenho digital, cara. Não, sim. Deve ser. Essa daí foi pra fechar a minha morte. Aí eu vou colocar... Eu vou colocar. Brincou, lascou. E alguém tá andando atrás de mim, entendeu? Me assombrando atrás. Você vê, ainda tá acompanhando lá. Não, não tô te assombrando porque eu não trouxe nada pra jogar. Vou lá ver se contou o incenso. Se não, eu deixo pra você. Vai, Fê. Você pode fazer companhia pra mim do outro lado. Contou, contou. Contou o incenso. Você podia fazer companhia pra mim do outro lado da vida, Fê. Alguém tem... Cadê o MF? Tá lá. Cadê o MF? Tá lá. Acho que tá tudo lá na sala. Me empresta isqueiro. Nem, Fê. Oi. Você pode fazer companhia pra mim do outro lado da vida. Ah, tá, né? E eu perco tudo, né? Entendi. Tipo assim, eu sou maluca, né? Você sabe que eu não gosto de fazer essa porcaria. Vamos, vamos, vamos. Como é que é que você faz direito? Eu nunca fui boa no incenso. Você sabe disso? Porque eu sou de queimar um incenso antes. Não, eu te falo, ó. Que você tem queimar. Tá. Eu já te falo, já. Não, mas foi bem feito pra mim. Bem feito pra mim. Eu vou, eu... Às vezes eu quero brincar com esses bichinho lento. Ó, você escutou? Eu ouvi. Ele fez barulho aqui nessa porta. Tudo bem. Mas eu ou faço incenso ou eu... Não, tudo bem. Você pode fazer o incenso aqui também, Fê. Não tem problema. Ah, mas já fez. Não, tem que repelir. Ele tem que atacar. Sim, mas você pode vir por aqui, não tem problema. Não, não, mas eu não vou chegar perto. Eu não vou chegar perto. Eu tenho pavor disso. Tipo assim, você tem que repelir um pouco próximo. Não pode ir longe. Sim, mas é... Tudo bem, mas eu não preciso estar no resfaldo fantasma pra isso. Não, eu falei pra você caminhar pra ver ali, é... Eu não gosto de estar no resfaldo fantasma, porque eu não sei onde ele vai nascer. Eu sei, ele vai nascer no fundo. No fundo aqui, ó. Ele nasce aqui no fundo. É, mas se ele nascer é diferente. Ele nasce no fundo. Olha, se eu morrer... Não, não vai. Você vai fazer o que aí? É isso que eu tô te perguntando. Incenso. Incenso, não precisa entrar. Fica aqui. Ó, ele tá mexendo muito em uma porta. É a outra porta aqui, ó. Da outra sala. Cara, eu não gosto disso. Não, eu não vou ficar aqui não, cara. Eu falei de impressão digital, porque ele tá mexendo muito. Não, impressão digital eu já olhei a escola toda. Não tem. Tá, você olhou a segunda classe aqui. Já olhei toda a escola e não tem digital. Ele tá mexendo muito. Tudo bem, já olhei a escola inteira e não tem. Não tem digital. Aí, quer ver? Só falta ter digital e encerrar o... Aham. Não. Eu tô muito bugado, porque não tem digital. Não tem digital essa porcaria. Não tem. Vamos ver, vamos ver. Vai, meus filhos. Fala com ele aí. Você tem que ficar falando com ele, filho. Você tá muito longe. Não, eu vou falar com ele. Não, ele tá doido. Eu não vou não. Atazana ele aí. Não, vou atazanar. Não sou bom de atazanar. Ataque, ataque. Não, ataque nada. Ele vai atacar. Ó. Calma. Ele vai aparecer. Ele tá parado aqui. Ele tá bugado. Tá saindo. Saindo agora. Você tá muito longe, filho. Você tá muito longe. Tá bom. Não, não vou ficar muito coisa não. Não vai contar. Se você ficar assim, não vai contar. Acende. Ele tá ainda atrás de você. Eu tenho certeza que não contou. Porque você ficou muito longe. Fih, eu falei pra você não ficar muito longe. Você tá ficando muito longe. Ah, mas eu não quero morrer. Meu Deus. Não, o bicho tá descebido. Se não contar, é porque você tá muito longe. Já contou já. Então você deu sorte. Tá doido. Eu vou colocar. Fujona. Mas eu consegui. O que que é isso? Quando eu ouviu lá, eu vim. É. É, agora ela entra aí. Deixa eu ter um sinal. Não, porque aqui eu preciso. O que você quer de nós? Você quer fazer o que aí? MF. Nos dê um sinal. Nos dê um sinal. Não vai dar MF. Nos dê um sinal. Olha só. Não. Ai. Ficou ruim que não tem. Deixa pra lá. Não vou fazer essa porra, não. Nossa. Ai, eu não vou fazer isso. Meu Deus. Tô sozinha aqui, cara. Ué. Não gosta. Normal. Não é normal nada. Pra mim não é normal. Não sei. É normal. Você que tá com... Nos dê um sinal. Deixa eu ver. Cadê a bola? Nos dê um sinal. Não. Não é action nada. Nos dê um sinal. Cara, eu não gosto dessas coisas sozinha não, cara. Ainda mais que eu coloquei os itens, cara. Não falta sair. Eu queria sair. Ele vai para baixo. Tem trocentos dinheiro e... Não. Não quero saber. Meu Deus. Não. Chega. Você já morreu. Você tá assim porque você morreu. Mentira. Eu sei que você fica. Ainda bem que você falou. Cara, pra mim é... Olha só. Não, com certeza. Aqui, ó. O gráfico. Não, pode colocar que é onde. O gráfico tá... Sim. É onde? Com certeza. A digital eu mandei por tudo. Pra escola inteira. Não tem. Só se bugou. Não tem temperatura baixa. Então, peraí. Pode. Pra mim é um ano. Deve ser. Esse gráfico aí tá... É um ano. O gráfico tinha. Bom, pra fechar a noite, eu tive que morrer, entendeu? Fazer a companhia. Falou aí, mano. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Valeu. Tá. Você vai querer o quê? Dead by Light? Tá bom. Tá bom. Deixa eu ver. Calma aí. E a gente fica por aqui. Até a próxima live. Agora vamos Dead by Daylight. E... Fui. primer read. Tchau. 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 Tchau.